Boa noite pessoal, meu nome é Marcelo e hoje nós vamos ver como que foi a inauguração do metrô de João Pessoa na Paraíba que o governo Bolsonaro inaugurou esta semana. Então pessoal, agora vamos ver mais informações com o presidente Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro publicou em sua rede social, Paraíba e João Pessoa, o governo do Brasil, inaugurou obras na CBTU que vão reduzir o intervalo entre os trens, assista ao vídeo e veja os ganhos com a sua expansão. E nós estamos permitindo, com essa intervenção, que o intervalo entre os trens e hoje é mais de uma hora, uma hora e dez, possa chegar com esforço, com a competência, com a qualidade dos técnicos da CBTU aqui de João Pessoa, a partir dessa intervenção física, há pouco mais de 20 minutos. Este governo do presidente Bolsonaro, em apenas três anos, com a sua política, tem modernização de marcos regulatórios, de atração do capital privado, de estabelecimento de parcerias, de criação de um ambiente favorável para quem quer empreender, edificar e investir no Brasil. Pessoal, e hoje, o Ministério do Desenvolvimento Regional publicou em sua rede social. O novo marco hídrico traz uma proposta transformadora para o país, com mais sustentabilidade, segurança hídricas e investimentos. Trata-se de uma oportunidade para o aperfeiçoamento da legislação dos recursos hídricos que gera desenvolvimento. Então pessoal, vamos assistir ao vídeo. O novo marco hídrico é uma oportunidade de fazer o aprimoramento da política nacional de recursos hídricos que trouxe ganhos significativos para a edição de recursos hídricos no Brasil. Nós estamos iniciando o processo, e esse processo certamente é um processo transformador, é um processo importante no país. Nós temos uma legislação sólida, uma legislação indústria desse crescimento, dessa integração necessária para os nossos recursos hídricos. Então, nós estamos muito felizes, como Britação, para poder trabalhar com o governo brasileiro, em termos de compartilhar conhecimento e melhor práticas. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma